Atenção galera vermelha e branca! Neste sábado às 10 da noite na Cidade Garantido! Lançamento do DVD Garantido 2014! Fé! Itens oficiais! Batucada! Bando Oficial! Comando Garantido! Garantido Show! Banda Miss e Geração! Doada de Roda! E Grupo A Jury! Neste sábado lançamento do DVD Garantido 2014! Fé! Na Cidade Garantido!